Hoje eu vou mostrar pra vocês um acompanhamento típico da comida baiana que parece bem singelo, mas que faz toda a diferença quando é servido com uma muqueca, por exemplo. É a farofa de dendê. E no meu preparo tem um segredinho que torna ela especial. Bora pra cozinha? Para este preparo, nós vamos precisar de azeite de dendê, cebola, farinha de mandioca, essa branquinha e fininha veio lá da Bahia, camarão seco e sal, se necessário. A cebola vou querer em tiras. Percebam aqui que eu deixei as tiras mais grossinhas. É assim mesmo que tem que ser. Vocês já vão entender por quê. O camarão seco pode até ser pilado. É a forma tradicional de fazer. Mas eu gosto de usar o liquidificador. É bem mais rápido e transforma o camarão numa farofinha. Eu ligo o liquidificador na velocidade mais rápida e vou colocando os camarões um a um. Vou te mostrar como eu faço. E assim eu consigo transformar os camarões nessa farofinha. Já transferi a cebola aqui pra panela. Vou colocar o dendê. E vou deixar refogar a cebola. Na verdade eu quero que ela caramelize. Então fogo bem baixo. Vou colocar uma pitadinha de sal. E vou mexendo aqui de vez em quando. Até ela ficar bem dourada. Esse é o segredo da minha farofa de vender. Deixar a cebola fritar bem devagar no fogo baixo. Para ela caramelizar. Vai dar um sabor muito especial. Pode confiar em mim. Depois de um tempinho, a cebola já está toda dourada. Marrom até. Ela está caramelizada. Se você experimentar, ela estiver amarga. Está errado. Vou entrar com o camarão. Refoguei rapidamente o pó de camarão seco. Farinha. E agora eu vou misturando a farinha no dendê. Deixando ela tostar. Até ficar bem crocante. Só aí que eu vou acertar o sal. Lembre que o camarão seco já é salgado. Então é provável que nem precise colocar sal. Está gostando deste vídeo? Então se inscreva no nosso canal. Curta. Compartilhe. Participe das nossas redes sociais. E não deixe de clicar no sininho. Para receber as nossas atualizações. Minha farofa já está bem tostadinha. Bem crocante no paladar. Inclusive experimentei. E preciso de um pouquinho de sal. Já vou desligar. Para a gente servir. Agora eu só vou esperar você preparar esta farofa. E me contar que realmente faz toda a diferença. E não esquece de me mandar a foto. Até a próxima. E não esquece de me mandar a foto. 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 Obrigado.